Música 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 Não, agiota, eu tô do lado, eu tô no mato do lado desse carna aí que tá me procurando, meu Deus do céu. Ah, pô, adquirei, então era tu mesmo, dá pra ver teu rabo, pô, entra mais, entra mais, daqui dá pra ver teu rabo. Ele tá quantos porcento esse carna, mais ou menos? Um 50. Eu sei lá, tá adulto, tá grande, tá grande. Eu tô 60%. Tá 50, 60% ele tá, não tá foda, não, tá miúdo. Meu Deus do céu, eu não acredito, velho. Tá vivo, Té, lá? Tô vivo, pô. Vem pro outro lado aí que eu tô do outro lado. Olha eu aqui, ó. Ih, eu não posso mais baixar, mas não quebra ele na corrada. E aí eu tô pensando, tô pensando. São dois, são dois. É, são dois. Eles tão grandes demais, pô, velho. Olha, caralho, velho. Tu tá vendo que tem três coqueiros juntos, velho? Tô nele. Tô nem vendo, não, não tô vendo, não. Só tô vendo o mato que eu tô escondido. Onde tem pedra. Tô vendo os carnais, não, velho. Eles tão na beira da porção de lama, pô. Tô vendo, tô vendo. São grandes mesmo, dá pra quebrar? Rapaz, ó, tá uns 250% mais, velho. Não tá mais de 65%. Tá entre 50% e 65%. Pra mim não tá tão grande, não. Aí chegar perto, ele tá gigante. Eu não tô vendo, não, esses caras. Não, dá pra nós fugir, pô. Se nós só nós ganha, o mato e foge. Ai, tem que deslogar a nossa da Hallback, velho. Vamos dormir aqui, é melhor. Ai, ele me mordeu. Ih, eu tô dormindo já. Dá tempo, não. Te matou? Me mordeu uma vez, pudeu. Cadê ele? Ai, eu tô correndo. Tô fugindo, tô fugindo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ai, eu morri. Acertei. Gigante ele, não dá não, Leandro. É grande, Leandro. Acertei muito ele, mas acertei três vezes ele. Acho que eu quebrei ele todinho. Quebrou não, pô. Ele tá de boassa. Caralho. Ele tá vindo. Passo por aqui. Isso, Leandro, trouxe pra mim? Não, tô parado aqui. Leandro, trouxe pra mim. Não, não, eu tô quieto aqui. De volta a linha maior. Vai, 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 vai. Quem tá me mordendo? Resetar. Fica quieto. Vai resetar o seguidor. Rapaz, Leandro trouxe o bicho pra você. Eu não tava sabendo que eu tava aí, pô. Eu tinha que sair da moita pra moita, né? Quem morreu, quem morreu? Eu morri, eu morri. Só o TH. Eu trouxe o bicho pra nós. Vai dar, vai dar, vai dar... Roberto, pô, relaxa. Não ressuscita não. Não? É, então, boa sorte, pega. Eu vou de pack agora. Vai, vai morrer ou vai? Não, o bicho mordeu do meu lado, mas não pegou não. Eu dei três cabeçadas nele também. Ele tá full, pô. Bicho pra nós. É, não sabia onde a gente tava. Eu falei que tava grande. Ele saiu do mato que nós tava pra ir ajudar o que ele. Como é que não sabia? Rapaz, se... Bora descer o Javali na porrada. Cadê? Ali, 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 ali. Aqui, ó, onde eu tô indo ali, ó, a direção. Já vira? Ah, já vi, já vi, já vi. Vou lá, vou lá, que eu quero ver, ó. Furi, vai que eu vou lá atrás. Vai, vai, vai embora, Furi. Vai, vai, que eu tô atrás. Eu tô indo atrás, tô indo atrás. Ai, puta porra. Ih, bagaceu o TH. Não, não, não me acertou não, não me acertou não. Mas acertou eu e acertei tudo, só que não deu dano, tá ligado? Ó, peraí, vai que eu vou, vai. Já valei pedir uma porrada, rapaz. Eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Eu não tô empinando. Vai no meio, Leandro. Só foi mal. Toma, na bunda. Me deu uma porrada, rapaz. Pega a misera. Achei que saiu voando. Bora, 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 bora. Agora perdi o stamina, peraí. Agora perdi o stamina. Já tô grandinho. Já vai deixar o voando, velho. Aí, ó, TH. Eu tava naquela pedra ali naquela hora que eu tava com os tempos. Ó aqui aí, bichinho aqui, ó, bichinho aqui, ó. Eu te chavalii lá em cima, lá. Ah, tá. Matei. 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 Matei, matei um também. Outro chavali ali, outro chavali ali, ó. Tem problema, a gente tá de cara, não aparece os bichos tudo. Tão vendo? Ó, tô vendo, tô vendo. Deixa eu recuperar a minha stamina. Eu vou recuperar a minha... Tô com a vida cheia, mas tô candando ainda, velho. Como é que remove a fratura? Tem que comer lá, foi? Deitado. Aí, arrumou já. Tá nos porcos aqui. Tô indo, tô indo, tá indo, sai, 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 sai. Porca atrás aí, ó. Errou? Ferra pro Leandro. Mordi, mordi o cu do porco, mordi o cu do porco. Aí, aí, vai, vai, vai. Toma na cabeça, otário. Tô indo, tô indo, sai, 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 sai a janta. Quando sai, sai que eu vou. Eita porra. Vai pegar o janta, vai pegar o janta, torçando. Sai, 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 sai que eu tô indo. Eita, infeliz. Quebraram aí, pare. Acabou a stamina, acabou a stamina. Revezar, reveza. Ó, dois carnes chegando aí, ó. Ô. Caô, rapaz. Ei, bora, bora, pessoal. Deixa esse pop que tá isso aí. Tô sangrando de novo. Ui. Ui. Lá, pare o Leandro acabar com a brincadeira. Errou. Atou. Pare já aí, pessoal. Pare já aí, mano. Pare já aí, mano. Já tá fumando. Quase. Pare já aí, pouco, não. Tem só laranja. Pra trás tem laranja. Mas tem esse campo aberto aqui, ó. Pode ser pra cá, né? É pra aí, mano. Rapaz, o bicho andando normal. Parece que ele tá andando humano. Piorou muito a animação do parquezinho. Ó o bicho vindo, ó o bicho vindo. Tem um bicho vindo ali, ó. Eita. É um carro, é um carro. É um carro, é um carro. É um outro, é um outro, é um outro. Bagassa, bagassa, bagassa. Vambora. Ó o outro. Isso sim. Não tem carro, não tem carro. Não tô indo, não tô indo. Não tem carro. Tô chegando. Tô chegando. Tá atrás de mim, vem, 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 vem. Eu vou marretar um aqui, ó. Vou rebocar ele na cabeçada. Vai, Jota, vai, Jota. Dá ele, dá ele. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Pega, caralho. Pega, pega, pega. Pega, pega. Eu baixei bem em cima do bicho. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Eu tô atrás. Ai, infeliz. Meu pai que parou de correr, assim, infeliz. Quando eu fui dar cabeçada. É um dilo isso aqui? É outro. Ele não tem aqui, né? Não, dá a cabeçadinha aqui. Boa, boa. Sai, sai, sai. Bagassa, bagassa. Me lembro, irmão. Tá todo quebrado já. Tá todo quebrado. Deixa não, mas deixa não. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Sai, sai, Tch. Sai, Tch. Sai, Tch. Arrebenta, arrebenta. Tem o carro no Juve aqui também. Mata também. Bora, né? O galera vai embora, né? Bota no saco. Olha o carro no Juve aqui, ó. Comi do saco, cheguei por fora. Boa, matou, matou muito o carro. Pessoal, tá comigo. Até comigo. Cadê esse bug? Cadê esse bug? Tem outro ult aqui, ouviu, pessoal? Me ajude. Vai, Cibob, sai. Esse infelizinho tá morto ainda. Quebrei o espinhaço dele. Eita, porra. Faça, faça, faça. Faça, faça. Matei. Boa, boa. Eu com medo de dar a cabeçada e matar os caras, véi. Quebrou no bicho, mano. Escuta, escuta, pessoal. Recupera a estamina. Tem outro ult aqui. Recuperando, recuperando. Recuperando, recuperando. Eita, porra. Quanto de vida eu fiquei? Fiquei com metade, ó. O desespero do ult aí, depois que ele levou a cabeçada, correndo todo empenado, engraçado. O ult, o ult. Achei o ult. Achei o ult. Achou, achou. Onde, onde? Aqui, me segue, me segue. Bora, bora. Lá do outro lado. Ah, eu tô vendo ele correndo lá. Tô vendo, não. Também não. Ele é miúdo, véi. Mas, beleza, vambora. Ah, tem muita laranja aqui que eu derrubei agora. Fiquei esperto, ele tá por aqui. Se ele não entrou nesse mata aqui... Não, ele tava correndo aqui nesse campo aberto, ó. E aí, eu perdi ele de vista. Também perdi, mas... O parkour? Caralho. Olha isso, mata, olha o mato. Deixa eu dar uma... Eu acho que ele farejou a carcaça, tá voltando lá pra carcaça, vai pra comer, não? Também acho que ele tá dando uma volta em nós. Era pequeno? Era. Não sei, o ult aqui é pequeno. É assim, é grande. Achei, achei, achei. Tá com a adianta. É grande, é grande, é grande. É grande, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu vi. Vai lá, Leandro, vai lá, Leandro. Já chegou a chegar batendo, já. Já vou cegar ele pra sua cana. Tome, ó. Ah, Infeliz. Quebrei o espinhaço dele. Ih, não quebrou não. Tô chegando. Quebrou, quebrou, quebrou. Tá arrebentado. Corre, morre, Infeliz. Eu não consigo alcançar, eu não consigo alcançar. É uma rapião, é uma rapião. Cadê-me, 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 Cadê-me. É uma rapião, uma rapião. Eu também vou ficar aqui por trás. Tá seguindo? Perdi. Matagal da peste. Pra cá ele não veio, pra cá ele não veio. Ele continuou correndo pra dentro dos matos aí. Achei que tá pra cá. Ah, tô vendo ele. Por aqui, por aqui. Ah, passou aqui, passou por mim. Tô vendo. Cadê? Onde é que você mata? Tá aqui no mato. Aqui, bati. Bati nele. Matei, matei, matei. Calma, calma. Batou. Ah, matou não. Derruguei, derruguei. Afasta, afasta, afasta. Agora morreu. Matou? Agora morreu. Agora morreu, Infeliz. Morreu. Rapaz, eu dei uma porrada nele. Eu também. Meu amigo, ele tava passeando. Ele tava trotando no Z, ali no campo aberto. Eu cheguei, ele deu uma... Eu levei tanta porrada de pack também, que eu tô todo arrebentado. Ele engajou nesse pau aí, eu dei uma cerrada na cabeça dele. E agora não apanhei tanto. Mas agora... Pessoal, vem no meu nome, pessoal. Vem no meu nome. Toasty! Toasty, 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 toasty.